Música Boa noite a todos, meu nome é Wilson Souza, represento a área de marketing aqui da Ubisoft Eu não ia apresentar nada hoje, mas tivemos algumas baixas e aí eu falei Ah, vou apresentar porque só tenho duas apresentações Eu não consegui na verdade terminar minha apresentação ontem, por isso que eu não ia apresentar E ontem eu estava, pô, o que eu podia falar, né, por isso que eu falo, ainda sem tema e tal Eu falei, pô, podia falar sobre brainstorming, o pessoal pediu para eu falar, uma coisa interessante Copywriting, que é uma coisa que eu estou pesquisando aqui Falar um pouquinho mais do comportamento do consumidor, né, as principais abordagens que a gente tem da parte teórica Ou um pouquinho mais sobre o marketing digital E eu falei, pô, bacana, né, interessante, mas o que está na moda, né, o que eu posso realmente falar O que seria legal eu falar E aí, meu celular vibrou, eu estava em casa lá, eu olhei para mim, hum, já sei o que eu vou falar E ele falou sobre o Pokémon Go, claro, simples Mas como eu disse, eu não consegui terminar minha apresentação Então eu vou mostrar para vocês aqui três sites que eu estava pesquisando sobre o Pokémon Se você achou que eu ia dar dicas sobre o Pokémon, errou! Se você achou que eu ia mostrar o meu jogo, como é que eu estou aqui, errou também, né Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogo Pokémon Go é um novo jogo de realidade aumentada, que está tirando sono aí da galera Mais até do que o Netflix Então tem algumas pesquisas que mostram isso, né, que o Netflix já está perdendo O pessoal, não sei como, o que o pessoal faz de madrugada, né Porque sai para caçar Pokémon, tipo, eu acho que ainda está acontecendo isso E eu ainda não fiz, não sei se algum de vocês fizeram isso Não? Não precisa, pode falar, pode falar se realmente fizeram Então, mas estão falando que realmente estão indo para as ruas de madrugada para caçar Pokémon Para, sei lá, dormir um pouco por causa disso E eu ainda não cheguei nesse nível Não sei, de repente chega depois do nível 20, 21 A gente tem que começar a fazer isso para passar de level, né O doguinho mesmo não está aqui Não sei para falar isso Então é um jogo para smartphones, feito em colaboração com a Niantic Inc, a Nintendo E a Pokémon Company Ele é baseado na gigante franquia que a gente adora Com o mesmo nome, Pokémon E o jogo é basicamente um aplicativo Que a pessoa põe lá no smartphone E você usa a câmera do seu celular, o GPS Para poder caçar os monstrinhos aí de forma Utilizando a realidade aumentada E aí a gente adorou Porque a gente ama os smartphones A gente tem aquela nostalgia dos anos 90 Principalmente eu, que nasci nos anos 80 e tal Cresci nos anos 90 O pessoal aqui é um pouco mais jovem, alguns Só o Ismael que é mais velho que todo mundo aqui Mas tudo bem? Também utilizou a nossa competitividade A nossa sede por jogos e competitividade E a nossa amada, né A gente adora também a realidade aumentada A gente gosta muito disso Tem muitas empresas, muitas pesquisas Que falam que é uma tendência que a gente está passando agora E provavelmente vai continuar utilizando Então novos jogos vão surgir utilizando a realidade aumentada Algumas coisas já existem E aí, num único lugar Smartphone, a gente adorou Falando um pouquinho de marketing Eu durante o lançamento Eu ouvi um vídeo ou outro falando Antes de lançar Para meio que já criar aquele buzz Aquela coisa assim Tipo, pô Eu vi até um comercial falando Mostrando como é que seria o jogo O pessoal com o celular E via um Pokémon E jogava uma Pokébola Não sei No exercício Na propaganda aparecia assim O cara jogava Pokébola E capturava o Pokémon Aqui não Aqui a gente ficava jogando com o dedinho Mas é legal do mesmo jeito E aí No comercial O pessoal acho que ia lá em Nova York Na Times Square Não sei E tinha o Mewtwo E aí todo mundo jogando Tentando matar ele E tal Aquela emoção E aí fala Pokémon GO Meu Deus Vai lançar Pokémon GO Aquela felicidade A gente já começou Aqui no Brasil Demorou um pouquinho para lançar A gente estava até meio apreensivo Mas lançou Ainda bem E ainda mais Falando um pouquinho mais de marketing Eles acham que foram muito inteligentes Lógico A Nintendo Quem lançou o jogo Eles Lógico Não iam esperar 20 anos depois O lançamento do jogo real Que é de RPG 20 anos atrás Para lançar ele agora Mas se você for pensar Eles deram ou uma sorte Ou foi muita estratégia Porque As pessoas que nasceram na década de 80 Viveram o Pokémon Cresceram junto com o Pokémon Que tem até hoje São pessoas da nossa idade Pessoas que já trabalham Ganham dinheiro Provavelmente vai gastar dinheiro Com esse jogo Quem aqui já gastou dinheiro com esse jogo? Só eu? Bom Eu já gastei dinheiro Eu tinha lá uma verba No Google Play Então eu falei Ah, vou comprar Porque realmente Eu já tenho aqui Não estava usando para nada Comprei realmente Alguma coisa para o jogo Imagina Se todo mundo gastar um real Um dólar lá São quantos milhões de pessoas Que não baixaram esse jogo? Ah Não é assim que eles vão ganhar dinheiro Vai ser com propaganda Como é que eles ganham dinheiro com isso? Tem alguma propaganda no joguinho? Então mais uma pergunta Para vocês pensarem Como é que eles estão ganhando dinheiro com isso? É só visibilidade? Eles estão criando uma base gigantesca De jogadores para depois Ah, para que um produto Que não sei o que? Fala Na verdade eles começaram a perder muito dinheiro Porque não estava tendo a inevitabilidade Sim Aí eles começaram a dificultar o jogo Para a pessoa poder comprar Gastar dinheiro Comprar Exatamente Então mais uma jogadinha aí Pô, para passar de leve Eu preciso de 50 mil de XP Puta, como é que eu vou fazer? Ah, compra um Lucky Egg Compra não sei o que Então várias coisas Que você vai precisar comprar Para poder passar de nível Então aqui eu vou mostrar Três sites Que eu estava tentando pesquisar Várias coisas Como eu disse Eu não vou dar dica Se você achou que ia receber dica Errou Veio aqui só para ver E aí eu vou mostrar aqui Três sites Que estão mostrando Alguns números insanos Desse Pokémon Só para vocês terem uma noção Isso aqui é um pouco antigo São dados mais dos Estados Unidos Antes de lançar aqui no Brasil Que o Pokémon GO Ele já ultrapassou O Tinder em downloads Mas é pouco Mas, meu Está instalado em cerca de 5% De todos os Androids Pô, 5% é pouco? Não É uma porrada de Android O Tinder está em 2% Ah, não está muito Não gostou muito desses números Então aqui ele já ultrapassou O WhatsApp O Instagram O Snapchat Em tempo de uso Então as pessoas ficam mais tempo No Pokémon GO Do que no próprio WhatsApp Uma coisa que a gente Fica bastante Aqui ele fala 43 minutos 30 minutos no WhatsApp Eu fico muito mais do que isso Mas, tipo E também fico bastante tempo No Pokémon GO Então só para vocês verem Como que esse Esse WhatsApp Como que esse aplicativo Já está ultrapassando Sendo que ele tem Dois meses de vida Na verdade ele nem chegou nisso É Aqui também ele já está chegando O Twitter Que já tem 10 anos E está chegando O Twitter Em usuários ativos Tem 3.5% De usuários ativos O Pokémon tem 3% Provavelmente já passou Porque isso aqui é mais antigo É de julho Não é ainda em agosto E aí aqui a parte Ele já está sendo mais buscado Do que Está quase chegando Em Google Maps Snapchat Então já está passando também Aqui a parte de 60% das pessoas Que o utilizam São jogadores diários Lógico que tem aquela coisa Do Ah, o jogo é novo O pessoal ainda está Tem muita gente que já desistiu Pô Gabriel Não desiste não Volta a jogar Vamos ver se com isso aqui Você volta a jogar O Pokémon Então falando um pouco De dinheiro também A Nintendo Também já teve um salto Gigantesco aqui De bilhões Que ganhou Agora está perdendo dinheiro Então agora eles têm que começar A dificultar um pouco o jogo Algumas marcas também Além da Nintendo Aquelas outras duas Que lançaram o jogo Outras marcas estão aproveitando Então tem aqui O Tennessee Highway Safety Office Que lançou uma propaganda Um panfleto Falando tipo Ah, ao invés de você ficar jogando Espere To go Quando você estiver parado Que você joga Então mostra um carinha Um ônibus Um caminhão vindo em direção a ele Então é uma forma de você utilizar O Pokémon Para conscientizar as pessoas Também Para chamar atenção Assim como eu fiz com vocês Eu falei Ah, Pokémon Ah, a sala lutou de Pôquet Adictas Pessoas que são Muito viciadas em Pokémon Ah, Amazon Claro Não podia ficar de fora Pokémon gasta muito Muita bateria Então, pô Utiliza aqui Comprar aqui o link Para você comprar uma bateria Recaigável, né Para você poder ficar com o celular Ligado o dia inteiro Parte do supermercado Esse aqui também é muito boa Que eles postaram lá no Facebook Falando assim Ah, o Pikachu Ele pode ser encontrado Perto das baterias Pode ser encontrado Perto das lâmpadas Não confunda Odish com Hedish Hedish é rabanete Um vai muito bem com salada Outro nem tanto Ah, se você encontrar O Zubat Ignora ele Porque vai encontrar um monte De outros aí Então, tipo Algumas formas de você Chamar, utilizar o jogo Para fazer um Uma Não é que eu ia falar Oba-oba Mas Oba-oba é Para fazer um Mexer com a galera Para o pessoal ficar feliz O KFC também Falando que eles são um ponto Um Pokéstop Então você vai lá GoBucket Tipo Um monte de coisa Dunnets do Pokémon Olha que maravilha Isso aqui Para você Poder ficar Caçar um Red Bull Para você ter mais energia Para caçar um Red Bull Para você achar eles A Luiza A Magazine Luiza Também entrou na conversa Para você poder Comprar com eles Então tem várias coisas Jornais Estão fazendo Até o Procon Você falou Putz Os caras estão arrebentando Aí chega A indústria da pornografia E lança um negócio desse Parabéns ao Nintendo Porque agora vocês conseguiram Quebrar a internet O Pokémon GO É muito mais popular Do que a pornografia E realmente é verdade Porque as pessoas Estão procurando mais Lá no Google Nos buscadores Sobre o Pokémon GO Do que a palavra Pornografia Porn É um negócio assim Absurdo Porque as únicas Tem algumas coisas Que vendem Uma são os jogos Outras é pornografia Mas é verdade É um absurdo Quer dizer que É um Pokémon Pornografia E assim Só são dois meses Lógico Tem toda aquela coisa É a nossa idade Tem muita gente No mundo E se for pensar Eles não lançaram Nem no mundo inteiro São 30 países Que tem Então aqui são alguns dados Tem várias coisinhas Depois eu vou passar Lógico Aqui no Brasil Ó não consigo capturar Speediotro Tentando capturar uma pomba No meio do negócio Com a realidade aumentada Ah aqui o negócio Bagulho tá doido Um rato e um ratatá Tipo Lógico São montagens Acho que a pessoa Não deu sorte Tipo Sei lá Coisas que as pessoas Queriam capturar Loura José Então tem várias Coisinhas que vão aparecendo Bom Várias coisas O cara que encontrou lá Quando a mulher ia ter o filho Ele encontrou realmente o Pokémon Isso não é montagem Ele foi lá Capturou Ficou mó feliz também Teve filho também Tal Aqui o cara que tava dando carona Tipo Ah O cara vai parando Perto dos Pokestops E vai te Formas de ganhar dinheiro Então O cara que tá desempregado Pega um carro Isso acontece Já tem uns Uber aí Eu não sei se o Uber vai fazer isso ou não Eu ouvi dizer que vai fazer Que o Uber vai Ter um Poké Uber né Que vai te levar Alguns Pokestops Durante a região Vai te cobrar um valor fixo Sei lá E até as igrejas Viram essa oportunidade De fazer É Bom Eu não vou ler isso não Deixa que é Então Reina-se agora Ou prepare-se pra lutar Um outro também Que eu encontrei É esse aqui Bastante interessante Que ele explica Ele aqui tá um pouco mais bonitinho Do que o outro Que é só texto Aqui ele também explica a mesma coisa Ele vai falando de alguns Outros números Bem interessantes Que após o lançamento 4 milhões de acessos Simultâneos Não sei nem como derrubou Os caras Acho que os caras estavam Muito bem preparados Já estavam Vendo que isso ia dar Um bom retorno Mais 65 milhões de pessoas Usaram o Gol no Twitter 30 países já instalados A Nintendo ganhou 7.5 bilhões Aí né Faturou né Tá valendo né No mercado Já passou o Candy Crush O fácil assim O Pokémon Aí Aqui é antes de lançar 69% dos brasileiros Pretendem baixá-lo Já baixaram Estão felizes Alguns tristes Calma Gabriel Você vai contratar uma shop Não fique triste ainda Faturamento de 10 mil por minuto Aí ó Quem acha que é só a Nintendo Que tá se beneficiando Muito enganado Professores ó Fabricantes de Celulares A própria No meu caso é claro Que eu tive que aumentar meu plano Pra poder jogar Pokémon Mas eu não sou tão viciado assim Tipo Só um Bom Só um pouquinho Só um pouquinho Gastou dinheiro Aumentou a banca O que mais? É Vamos deixar por aí Vamos deixar por aí E aí tem algumas Outras coisas de marketing Também que os estabelecimentos Estão colocando como Pokédex Os lugares deles Justamente pra atrair Tem gente falando aí Que até Ah tá salvando Um monte de empresas Que estavam falindo Um monte de lojas Eu não sei se é verdade Mas tipo É interessante você saber disso Tá falindo um monte de usuários Então Tá falindo um monte de usuários Ao invés de falir as empresas Os próprios O McDonald's fez um Não uma campanha Mas todos os McDonald's Podem virar Pokestops Então eles estão trazendo Todo mundo pro McDonald's Foi uma jogada bacana Que nem a fotinha do cara aqui Legal É Algumas coisas bizarras Brasileiros buscam Pokémon Go Na Wikipedia Mais de 4 mil vezes por mês Pokémon Go Nos jovens dos Estados Unidos Enquanto um corpo Enquanto buscavam por monstrinhos O cara largou o emprego Pra se tornar um jogador profissional A gente tem um caso aqui O cara saiu O cara acabou saindo Pra se tornar um jogador profissional Pokémon leva jogadores A entrar na delegacia de polícia Porque tipo A delegacia era um Pokestop Alguma coisa assim Um ginásio Então as pessoas estavam entrando Na delegacia pra jogar E os caras Meu Quem que pôs um ginásio Dentro da delegacia Então eles estavam Até prendendo as pessoas lá O cara que achou No par da esposa O repórter que tava jogando Durante o terrorismo E tava falando sobre o terrorismo E ele jogando lá Apareceu ele brincando Fazendo assim Na câmera Tipo um absurdo E aí o último Que eu tenho aqui E aqui ele fala De toda a história Da Nintendo Bem legal Tem não Do Pokémon Então também é bem interessante De ver E aqui um pouco mais de dados Na verdade são dados Um pouco mais atuais Esse aqui já é de agosto Agora E aí ele fala Que Pokémon já tá Primeiro lugar de tudo Cinco dias Pokémon GO Já era o jogo mais popular Dos dispositivos androids Ele quebrou o recorde Da Apple Store De lançamento Mais baixado Na primeira semana Ele estimula as pessoas A caminharem A conversarem A chocar os ovinhos É mentira né Porque Eu fui lá pro parque E O que tem de gente jogando É legal Mas as pessoas não interagem Elas ficam lá Com a cabeça abaixada E jogando Interagem quando falam Ah Pokémon tá E todo mundo pega lá Fica doido pra tentar achar Tentar o lugar O pessoal sai correndo Mas é difícil as pessoas Se interagirem Lógico Tem outro lado Aqui mesmo na Blue Soft A gente foi lá Caçar Pokémon Não tenho vergonha de falar isso Pessoas saem aqui Pra ir na pracinha Ir lá no parque Quando vai pro cinema Também vai jogando Então a gente interage mais É Eu acho que o Ismael Tem que começar a jogar Vou tentar os dois Também joga Ismael Vai começar agora Vai já tá vindo aqui Começou também Porque lá no Canadá Eles estavam marcando eventos No Facebook No time sabe Sim Todo mundo se juntar E começar a pegar todos os dinários De uma rede Ó interessante Já pode lançar uma dessa Pra quem não entendeu Pesquisem Eu não vou falar isso Então Se vocês acharam Que eu ia falar do jogo Não Tô falando de números aqui Que são mais importantes Eu acho Na minha posição E aí tem algumas pessoas Que estão infelizmente morrendo Porque estão atravessando a rua Quando eu vi o carrinho aqui Eu falei Puta O cara bateu o carro Tava jogando Eu já vi gente jogando Pokémon No carro Não façam isso Mas também já vi gente Jogando sem ver A rua Se tá na civilização Então Presta atenção Quando a gente foi no cinema mesmo Aqui não tem dois aqui Ah Wilson Vai na frente Que você tá sem jogar E aí você vai guiando a gente Aí tem uma hora Que eu atravessei a rua Eles atravessaram Eu voltei Eles atravessaram também Tipo Eles estão perdidinhos no jogo Mas é assim Bom Isso é Foram algumas coisas Que eu ia mostrar pra vocês Eu ia criar mesmo Um slide Sobre cada assunto Que eu ia falar aqui E não deu muito tempo Mas só pra não deixar vocês sem nada Então eu resolvi fazer Não Você perdeu o começo rapaz Eu já apresentei tudo É isso aí Obrigado Obrigado Obrigado